Música A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. Música O estado do Rio Grande do Sul ultrapassou nesta sexta-feira a meta de vacinar 80% dos grupos prioritários. Segundo informações, foram aplicadas em todo o estado quase 3 milhões de doses da vacina. Dos 497 municípios gaúchos, 75% atingiram a meta. Entre eles, o município de Itapes, que até a tarde da sexta-feira, segundo informações, já havia atingido a meta. O secretário de Saúde do Estado, João Gabardo dos Reis, em entrevista coletiva, orientou que as doses restantes da vacinação nos municípios que já atingiram a meta sejam direcionadas preferencialmente a policiais militares e professores. A recomendação ainda não foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Itapes. O secretário estadual informou também que os municípios devem intensificar a busca aos grupos com menor cobertura, como crianças e gestantes. A orientação da Secretaria Estadual para a utilização das doses restantes depende da situação apresentada em cada município e fica a cargo das Secretarias de Saúde decidir como serão utilizadas as doses. Abertura de Saúde de Itapes Abertura de Saúde de Itapes